Bom dia! Hoje são 2 de novembro de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Há muito tempo, alguns internautas pediram-me para que fizesse um vídeo sobre, outro vídeo curto, uma entrevista com o psiquiatra Augusto Cury, famoso no Brasil e fora do Brasil, conferencista, escritor, etc. E ali naquele vídeo em que ele falava sobre a figura de Jesus Cristo, assisti aquele vídeo curto de 8 minutos e 7 segundos e não fiz um comentário porque antes queria ler algum livro do Augusto Cury. É sempre bom ler algum livro sobre alguém que você aí vai analisar. É o mais certo. E deixei isso para o tempo. Há um mês, mais ou menos, estava eu aqui em Brasília, em um mercado, supermercado Carrefour, e ali há um pequeno, uma pequena venda de livros, né, no próprio Carrefour. São poucos livros. E ali, há mais ou menos um mês, eu vi os livros, alguns livros do Augusto Cury e aí resolvi comprar. Eu me lembrei daquela entrevista dele que está aí no YouTube. E adquiri os livros do Augusto Cury que estavam ali à venda. E são três. Aqui está. Vou explicar isso depois. Três. Augusto Cury. Aqui. Sobre Jesus. O Mestre Inesquecível. Aqui o último da série dele, da coleção. O outro livro, também sobre Jesus. O Mestre do Amor. Aqui está. E aqui, outro livro, Augusto Cury, coleção Jesus Cristo. Aqui, o Mestre da Vida. E faltam mais dois aqui, porque são cinco livros nessa coleção sobre Jesus. Pois bem, li aqui, desses três, li dois já. E fiz aí o estudo, correto? Então, agora estou preparado, porque agora conheço um pouco do Augusto Cury. E estou preparado agora para aqui fazer uma série sobre aquele vídeo, a entrevista dele com o jornalista Marcos Barbosa. Correto? Essa entrevista do Augusto Cury, ela tem um título que eu vou mostrar aqui, não é? Correto? E faz muito sucesso no mundo evangélico. Porque aí o título diz que o Augusto Cury era ex-ateu e agora ele virou cristão. E isso aí faz um sucesso doido no mundo evangélico. A gente vê aí. Certinho? Muito bem, então vamos começar aqui uma série. Vou começar essa série mostrando aqui logo as partes, as credenciais do Augusto Cury e as perguntas que foram feitas a ele pelo jornalista Marcos Barbosa, correto? E serão muitos vídeos. Vou mostrar aqui cada trecho da afirmação do Augusto Cury, correto? Nessa entrevista aqui. E depois, além da entrevista, vou mais além, correto? Vou aqui mostrar o último livro dele sobre Jesus também. Aqui está, O Mestre Inesquecível. E vamos entrar aqui também no livro. Vou mostrar inúmeros erros cometidos pelo Augusto Cury. É o que eu sempre digo aqui. É impossível, é impossível alguém defender crença religiosa. É impossível alguém defender existência de deuses. Por quê? Porque existência de deuses e crença religiosa são ilusões, são fantasias, são superstições. Quem tenta defender existência de deuses ou de um deus, essa pessoa vai cair no ridículo. Não há argumentação alguma, nem racional, correto? É ilusão. Ilusão não se defende. Então, quem tenta defender ilusão vai levar as pessoas ao erro, vai cair no ridículo, correto? Então, vamos aqui ao primeiro vídeo, propriamente dito, dessa série aí, correto? Com o título, O Ex-Ateu Augusto Cury. Muito bem. Então, vamos aqui para começar. Título, Ex-Ateu Augusto Cury. Primeiro vídeo. Antes de entrar aqui, nesse vídeo em que o Augusto Cury é entrevistado pelo jornalista Marcos Barbosa, vamos aqui a um vídeo que circula aí no YouTube, correto? Muito bem. O vídeo tem o título Perguntaram-me se acredito em Deus. Perguntaram-me se acredito em Deus. O palestrante aqui é o doutor Rubem Alves. Ele também, a exemplo do Augusto Cury, o Rubem Alves, foi psicanalista, correto? Psicanalista. Além disso, o Rubem Alves foi formado em teologia aqui no Brasil. Ele era pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele depois fez o mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos da América do Norte. Então, o Rubem Alves era teólogo, ele era doutor em teologia, ele era psicanalista, escritor, vários livros publicados no Brasil e fora do Brasil. E o Rubem Alves também era palestrante, correto? Muito bem. Nesse vídeo, Perguntaram-me se acredito em Deus. No certo momento dele, o Rubem Alves faz uma referência ao filósofo Nietzsche, o filósofo alemão. Então, diz assim o Rubem Alves. Meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que vou dizer aqui. Ele disse, e aí as palavras do filósofo Nietzsche, basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada, correto? Muito bem, eu posso dizer aqui também que basta o Augusto Cury falar o nome de Deus para ele ter sua inteligência paralisada, correto? E posso dizer também que basta falar o nome de Deus para o jornalista Marcos Barbosa ter sua inteligência paralisada. E isso se aplica a qualquer pessoa que fala sobre Deus. Porque tudo isso é ilusão. Então, uma pessoa que é inteligente, quando ela fala sobre deuses, quando ela abraça um líder religioso, essa pessoa tem sua inteligência paralisada. Isso aqui é uma verdade e que vou aqui comprovar nessa entrevista do Augusto Cury. Certinho, gente? Muito bem. Então, vamos aqui ao vídeo aí que faz sucesso no mundo evangélico. O vídeo com o título Ex-Ateu Augusto Cury fala como virou cristão. Logo aí, há um erro gravíssimo. Logo aí, há um erro gravíssimo. Qual é o erro aí, gente? Ex-Ateu Augusto Cury fala como virou cristão. O erro aí é quando se afirma que o Augusto Cury virou cristão. O Augusto Cury, ele não tem religião. Ele não é cristão. Ele não é budista. Ele não é fiel ao islamismo. Ele não é fiel ao hinduísmo, etc. O Augusto Cury, ele trata aí da personalidade daquele homem que se chama Jesus. Nos quatro evangelhos do Novo Testamento. Ele fez um estudo sobre a personalidade desse Jesus. Mas, no fundo, o Augusto Cury não é cristão. Ele não frequenta até hoje igreja cristã alguma. Nem igreja, nem templos judaicos, sinagogas. E nem aí mesquitas ou outras religiões. Então, está errado ali quando diz que o Augusto Cury virou cristão. Ele não é adepto das doutrinas fundamentais do cristianismo. Se você perguntar ao Augusto Cury se Jesus briga com o Satanás, ele vai dizer que não. E essa briga de Jesus com o Satanás é coisa da religião cristã. Mas aí, pergunte ao Augusto Cury se ele acredita nessa briga de Jesus com o Satanás. Não. O que ele estuda ali, nos livros dele sobre Jesus, é a personalidade de Jesus. Os comportamentos atribuídos a Jesus. Correto? Muito bem. Esse vídeo aí tem duração de apenas 8 minutos e 7 segundos. E é sobre esse vídeo aí que estamos aqui iniciando essa série. Serão muitos vídeos explicando cada trecho da afirmação do Augusto Cury. E como ele comete os erros. Correto? Muito bem. O entrevistador é o Marcos Barbosa, jornalista. Esse Marcos Barbosa, posso afirmar, talvez aí com muita precisão, que ele é um cristão aí, e talvez cristão evangélico. No próprio vídeo, o Marcos Barbosa, ele dá, ele mostra esse endereço aí, eletrônico. www.webtvgenesis.com.br Essa televisão aí, Gênesis, TV Gênesis, é de mais uma igreja evangélica cristã. A igreja Sara Nossa Terra é a dona dessa televisão Gênesis. Entendeu? Logo, se percebe, talvez, que esse Marcos Barbosa aí, seja mais um cristão evangélico. Correto? Até porque, levando em consideração as perguntas que ele fez aqui ao Augusto Cury. Certinho, gente? Então, vamos lá. O Augusto Cury, para que você fique sabendo, ele, a maioria, a quase totalidade dos livros dele, nada tem a ver com religião. Ou com um líder religioso. Nada. Ele não escreve sobre religião. Ele escreve livros de autoajuda. Correto? Agora, essa coleção aqui, coleção Análise da Inteligência de Cristo, tudo isso aqui são expressões utilizadas pelo próprio Augusto Cury. Ele tem essa coleção Análise da Inteligência de Cristo. E ele colocou aqui, essa coleção sobre Jesus, ele colocou como não-ficção, porque ele tem muitos livros de ficção. E aqui é mais um erro do Augusto Cury. Porque quando se trata de Jesus, que está nos quatro evangelhos do Novo Testamento, ali temos muito mais ficção do que realidade. Então, aqui é outro erro do Augusto Cury, quando ele coloca que esses livros aqui, que se referem a Jesus, Cristo, entre aspas, do Novo Testamento, dos quatro evangelhos, o Augusto Cury coloca como não-ficção. Ora, quem conhece profundamente a Bíblia, sabe que a quase totalidade do que está sobre Jesus nos quatro evangelhos é mais ficção e não-realidade. É mais ficção do que supõe a nossa vã filosofia. O problema é que o Augusto Cury não é um historiador, não é um teólogo. Ele não estudou profundamente os quatro evangelhos que estão no Novo Testamento. Já o Rubem Alves, que foi formado em teologia e depois fez mestrado e doutorado em teologia, o Rubem Alves sabia disso. O Augusto Cury não sabe porque ele não estudou profundamente teologia. Daí os erros do Augusto Cury, correto? Muito bem. Então, a coleção com o título Análise da Inteligência de Cristo, do Augusto Cury, é composta por cinco livros sobre o Jesus Cristo, entre aspas, do Novo Testamento, que está ali nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, aqui estão os livros do Augusto Cury, que tratam da personagem, do personagem Jesus. O primeiro livro, Um Mestre dos Mestres. O segundo livro, Um Mestre da Sensibilidade. O terceiro livro, Um Mestre da Vida. O quarto livro, Um Mestre do Amor. O quinto livro, Um Mestre Inesquecível. Desses cinco livros aí, mostrei a vocês, comprei os três últimos. Um Mestre da Vida, Um Mestre do Amor e Um Mestre Inesquecível. Não comprei os outros dois, porque não havia para naquele momento, quando estive ali. Mas depois vou comprá-los, correto? Então, desses três livros que comprei, li aqui os dois últimos, não é? Um Mestre do Amor e Um Mestre Inesquecível. E peguei aqui o último, Um Mestre Inesquecível, para continuar com a série, depois de analisar as afirmações do Augusto Cury naquela entrevista, correto? Muito bem. Para que você conheça uma pessoa, um escritor, Augusto Cury, que é o caso aqui, é preciso analisar as credenciais dele. Isso é muito importante, as credenciais de uma pessoa, para a gente saber com quem está tratando, correto? Então, o Augusto Cury, ele é um psiquiatra. Ele formou-se em psiquiatria na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, em São Paulo. O Augusto Cury fez pós-graduação em Ciências da Educação e em Psicologia. Fez também doutorado em Administração de Empresas pela Florida Christian University, desculpe, é a pronúncia inglesa, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos da América do Norte. Ele também, o Augusto Cury, foi conferencista no 13º Congresso Internacional sobre Intolerância e Discriminação da Universidade Brygan-Yong, em Provo, no estado de Utah, nos Estados Unidos. E o Augusto Cury é criador da teoria da inteligência multifocal. Você vê por aqui, rapidamente, que o Augusto Cury diz, afirma que era ex-ateu, não é? Que era ex-ateu e que agora ficou apaixonado pela figura do Jesus Cristo, correto? E ele diz que era ex-ateu, só que não há aqui, nas credenciais dele, nada sobre o ateísmo dele. Nada há aqui sobre o ateísmo anterior dele, o ex-ateísmo. O que há aqui, você vê, é um pouco da influência cristã. Ele fez doutorado aqui, em Administração de Empresas, numa universidade cristã, lá na Flórida, nos Estados Unidos. Então, você vê aqui, nas credenciais do Augusto Cury, que ele está mais para a filosofia cristã, do que propriamente para o ateísmo. Ele fez, repito, doutorado em Administração de Empresas, numa universidade cristã, privada, lá nos Estados Unidos, na América do Norte. E, com certeza, uma universidade cristã, de propriedade de alguma igreja cristã. Então, você vê aqui, a doutrina cristã, aqui, influenciando o Augusto Cury. E ele também foi conferencista, como está aqui, no décimo terceiro congresso, da Universidade Brygan-Yong, que fica em Provo, na cidade de Provo, no estado de Utah, nos Estados Unidos da América do Norte. Ora, essa universidade aqui, Brygan-Yong, pertence também a uma igreja cristã. Então, você vê que o cristianismo está mais agregado aqui, as doutrinas cristãs, estão mais agregadas ao Augusto Cury, do que esse ex-ateísmo, que ninguém vê. Essa universidade aqui, pertence à igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Essa igreja aqui, essa universidade, de que foi conferencista, palestrante, o Augusto Cury, também é uma universidade cristã. Certinho? Esse Brygan-Yong foi o segundo líder dos Mormons, com a morte do Joseph Smith, não é? Que foi o fundador, o ilusionário Joseph Smith. Mais um lunático aí, que criou a religião, igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Certinho, gente? Muito bem, então isso aqui é o quadro do Augusto Cury, correto? Vamos agora, rapidamente, ao jornalista Marcos Barbosa, que entrevistou o Augusto Cury, nessa entrevista aí, correto? O jornalista Marcos Barbosa, que com certeza deve ser também um cristão evangélico, por causa das perguntas aqui, formuladas ao Augusto Cury. Então, o Marcos Barbosa, nesse vídeo aí, pequeno, de oito minutos e sete segundos apenas, ele faz apenas três perguntas ao Augusto Cury. E aqui estão as perguntas. Ao longo da série, vamos analisar aqui cada trecho e mostrar os erros dos dois, do Augusto Cury e do Marcos Barbosa. Então, a primeira pergunta que o Marcos Barbosa faz ao Augusto Cury é Doutor Augusto Cury, como que aconteceu um ateu convicto como o Senhor, de repente, o Senhor conheceu Jesus? Descobriu quem é Jesus? Se tornou um cristão? Eis aí a primeira pergunta. A segunda pergunta do Marcos Barbosa ao Augusto Cury é Mas quando o Senhor pesquisou sobre Jesus Cristo, o homem, que que o Senhor esperava encontrar? Eis aí a segunda pergunta. A terceira pergunta, e última, do Marcos Barbosa para o Augusto Cury foi Essa descoberta do Senhor pode ser levada até para um campo científico. Não ria, por favor, não ria. Essa descoberta do Senhor pode ser levada até para um campo científico. E eu poderia até dizer aqui que, cientificamente, Deus está existindo. Ou Jesus é Deus. Entendeu? Não ria, por favor, não ria. Senão você vai atrapalhar a explicação aqui. Então, eis as três perguntas que o jornalista Marcos Barbosa, que deve ser um cristão evangélico, faz aqui ao Augusto Cury. Certinho, gente? Ora, ele diz aqui que o Augusto Cury era um ateu convicto, como ele próprio aqui afirmou. E ele diz que, de repente, o Augusto Cury descobriu quem é Jesus e se tornou um cristão. Ora, o Augusto Cury, ele não tem religião. Ele não é um cristão na pura acepção da palavra para seguir fielmente ali as palavras de Jesus, que estão lá no Novo Testamento. Ele não é um cristão de frequentar igrejas. Ele apenas fez aqui um estudo sobre o homem Jesus, a personalidade de Jesus. E aí ele deixou de ser ateu, diz aí o Augusto Cury. E isso a gente vai analisar em vários vídeos, mostrando os erros do Augusto Cury. Mas ele não é um cristão na pura acepção da palavra. Uma coisa é você estudar, admirar uma personagem. Outra coisa é seguir a religião desse personagem, correto? E ele diz aqui, o Marcos Barbosa, que o Augusto Cury deixou de ser ateu de repente. Veja bem, de repente, ele deixou de ser ateu. Veja aqui a ingenuidade da pergunta. E continua aqui o Marcos Barbosa. Mas quando o Senhor pesquisou sobre Jesus Cristo homem, o que o Senhor esperava encontrar? Em outros vídeos veremos aí a resposta do Augusto Cury. E essa pergunta aqui, a terceira, a última. Essa descoberta do Senhor pode ser levada até para um campo científico? Veja que absurdo. E eu poderia até dizer, ele, o Marcos Barbosa, que é cristão, poderia até dizer aqui, que cientificamente Deus está existindo. Ou Jesus é Deus. Aí o Augusto Cury respondeu a isso aqui. Para que o vídeo aí não fique muito longo, isso aqui é a primeira, é o primeiro vídeo de uma série aqui que faremos. Mostrando aqui a pergunta e as respostas do Augusto Cury. Analisando profundamente, indo para o Novo Testamento. E mostrando que o que está aqui não passa de mera ilusão. Não passa de alucinação. Certinho? Então, aqui o primeiro vídeo. Nesse vídeo, você está conhecendo aqui o vídeo curto de 8 minutos e 7 segundos, que será analisado ao longo dessa série. Correto? Então, você aqui, primeiramente, já conhece um pouco sobre quem é Augusto Cury. conhece um pouco, muito pouco, conhece sobre o entrevistador, o Marcos Barbosa. Certinho? E já conhece aqui as três perguntas. Então, no próximo vídeo, o segundo vídeo, vou aqui mostrar a parte mais importante do vídeo. porque o Augusto Cury diz aqui que era ateu e que ele deixou de ser ateu. Então, a resposta, a pergunta é por que, o que levou o Augusto Cury a deixar de ser ateu? O que o levou para acreditar em Jesus? Isso aí é que é importante. Certinho? E isso no segundo vídeo. Repito, a pergunta. O que levou o Augusto Cury a deixar de ser ateu? Por que ele aí diz que é um apaixonado pelo Jesus Cristo, dos quatro evangelhos que estão no Novo Testamento? O que o levou a isso? E isso aí, vou mostrar de forma bem clara no segundo vídeo. Correto? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.